E aí massa atleticana, terceiro jogo que nós não conseguimos a vitória, o primeiro da sequência em BH, né, que a gente vai ter, teria aí de quatro partidas, agora restam três. Antes da parada da Copa do Mundo, a gente já falava que era importante pra se manter ali na parte de cima da tabela, ganhar esses jogos em BH e logo no primeiro a gente tropeça. Antes de começar a análise da partida em si, a gente tem muita coisa pra analisar hoje, já clica aí em curtir e se inscreva no canal, beleza? Como vocês podem ver, a hashtag tá aqui e vai continuar aqui, porque é um protesto do canal Aqui é Galo, é um protesto meu. E vou falar rapidinho disso aqui, eu acho que não justifica ele continuar, ele, pelo que tudo que já foi falado aí na imprensa, ele não é bem visto no meio, é um cara inexperiente, as contratações que tá fazendo são ruins, nem tá conseguindo contratar direito, né, tá virando piada aí na imprensa nacional, deixa vazar tudo quanto é negociação, perde, a gente perde o Otero, tudo bem, vamos falar aí que foi uma negociação boa financeiramente, mas pra repor, quer trazer caras muito abaixo. Então por esse e vários outros motivos, por tudo isso, pra mim é fora Alexandre Galo. É o verdadeiro problema do Atlético hoje, que eles querem passar pro treinador. Claro, a corda sempre vai arrebentar pro lado mais fraco. Já vamos falar do Largue, da modificação que ele fez hoje que eu não gostei. O Largue tem erros, tem, eu mesmo critico aqui modificações que ele faz, visão de jogo, de leitura de jogo que eu não acho certo, algumas, né, que ele faz, mas é normal, principalmente pra um cara que tá no início da carreira como treinador. Todo treinador é questionado em algumas escolhas, isso é absolutamente normal, mas eu acho que ele tem mais acertos do que erros no Atlético e acho que ele vem fazendo um bom trabalho com o que ele tem, com o material que ele tem. Tirando hoje, que fizemos uma partida muito abaixo e ele tem dedo nisso sim, porque se o time tá mal psicologicamente em campo, cabe ao treinador passar essa tranquilidade pro time, ele tem erro sim e tudo, mas o time vem jogando bem, mesmo nos últimos jogos não tendo conseguido resultado, não tá conseguindo segurar uma vantagem que é conquistado durante a partida, então assim, ele tem erros, mas que dá pra trabalhar e mesmo com erros ele tem um índice de aproveitamento muito bom no galo, então assim, a corda, pelo que parece, vai arrebentar pro lado dele, mas pra mim o problema do Atlético não é treinador hoje, o problema tá acima. É só você ver o elenco do Atlético, hoje a gente com um jogador a mais e o que a gente tem de opção ofensiva pra entrar é Eric, Tomás Andrade e os meninos da base, né? Então pra mim realmente não é o Thiago Largo o problema do Atlético. Já temos informação que o Zé Ricardo pediu demissão no Vasco, já fica pipocando que o Zé Ricardo pode vir pro Atlético, até gosto do nome Zé Ricardo, se isso vier a se confirmar mesmo, a gente faz um vídeo separado analisando o Zé, mas não acho que esse era o problema do Atlético agora, não acho que tem que haver uma troca no comando técnico agora. Falando da partida em si, o time escalado sem surpresas, né? A Dilson suspenso, ele escalou Elias no lugar. Aí o primeiro ponto, quando se escalou Elias, ele volta o Blanco pra primeiro volante. O Blanco até pode quebrar o galho por ali. Veja bem, quebrar o galho, ele tem um desarme muito bom, ele é bom até na saída de bola, porém tem que ser conversado com ele que quando ele jogar de primeiro volante, ele não pode avançar como ele avança quando ele tá de segundo volante, porque a defesa fica desguarnecida. Então não funcionou a dupla Blanco e Elias hoje, apesar da boa partida individual de cada um. Boa partida sim, hoje o time foi muito abaixo do que vinha apresentando. Na verdade, acho que ninguém foi bem assim. Mas ambos individualmente tiveram momentos interessantes na partida. Mas os dois não fizeram a função ali de dois volantes, né? Os dois avançavam juntos, a Chapecoense retomava a bola e tinha um buraco no nosso meio. Então o nosso meio hoje não existiu. E isso passa pelo posicionamento errado de Blanco e Elias. Não funcionou. Outro ponto é a manutenção de Gabriel titular. Já falei e vou continuar falando enquanto ele for titular. Não dá pro Gabriel se titular numa zaga onde a gente tem Léo Silva, Maidana e Juninho no banco. Os três ali merecem mais talvez uma sequência no lugar do Gabriel. De resto é o time que vem jogando. O Atlético hoje, desde o início do jogo, muito ansioso pela vitória. Eu entendo que há dois jogos o resultado não vem, mesmo o time ali principalmente contra o Flamengo, tendo jogado bem. Mas nada justifica a ansiedade que o Atlético tava em campo. Tomamos o primeiro gol numa bola aérea no escanteio. Empatamos logo em seguida, praticamente no lance seguinte com o Ricardo Oliveira. Viramos a partida num pênalti com o Fábio Santos. E tivemos um jogador a mais, porque a Chapecoense tem um jogador expulso ali no primeiro tempo ainda. Levamos o gol antes de ir pro intervalo, numa falta de muito longe. Pra mim, uma falha do Vitor. O Vitor vem se posicionando mal em todas as faltas. Ele cola muito lá no canto dele, e aí se o cara bate por cima da barreira ele não chega nunca. Isso pra mim é treinador de goleiro que tem que corrigir. Porque se é um erro do Vitor, o treinador de goleiro tem que alertar. E se não é um erro do Vitor, é uma orientação do treinador de goleiro. Então assim, o Chiquinho tem que ficar atento nisso daí. O Vitor se posiciona assim em todas as faltas, em todas. Mas como não sai gol, ninguém fala. Hoje saiu. Mérito do cara que acertou um chute bom de longe, beleza. Mas se o Vitor tá bem colocado, ele chega inteiraço nela pra espalmar. Levamos esse empate num momento ruim, porque fomos pro intervalo com a igualdade no placar. A tendência era a Chapecoense voltar bem mais fechada, até porque tinha um jogador a menos. E a torcida mais ansiosa. O time já não vinha jogando bem, ficou ainda mais ansioso. O jogo, não, uma coisa assim louca, sabe? O Atlético conseguiu o seu terceiro gol. E levou um empate assim, logo em seguida. O Atlético não tá conseguindo segurar uma vantagem. Aí tem a modificação do lag, que eu citei lá no início do vídeo. Que assim, no momento em que o time tá muito ansioso, ele faz uma modificação mostrando que ele tá tão ou mais ansioso que os próprios jogadores. Tirar o Gabriel pra colocar o Eric. Tudo bem, eu tô criticando o Gabriel, mas é pra ele não começar jogando e ter um outro zagueiro no lugar dele. Não pra tirar ele pra botar um atacante no meio do jogo. Essa modificação em nada ajudou a gente a fazer o terceiro gol. Mas com certeza ajudou a Chapecoense a empatar. Assim que a gente fez o terceiro gol, se essa modificação foi pra gente ficar mais ofensivo e conseguir o terceiro gol, ele tinha que ter recomposto. Porque não foi boa a modificação, não foi boa. Ele que gosta tanto de tirar o blanco, talvez hoje fosse o dia de ter tirado ele, então. Ou Elias, ou até um dos laterais e bota um ponta de lateral. Mas não o zagueiro. A gente ficou à frente do placar, continuou com essa só o Bremer ali de zagueiro, essa coisa esquisita, porque ninguém fechou como zagueiro. Tanto o Fábio Santos quanto o Emerson estavam subindo normal. Somente quando a Chapecoense contra-atacava que os dois fechavam como se fossem dois zagueiros, mas aí as laterais ficavam desguarnecidas. Nossa, assim, ficou uma bagunça. Acabou que a Chapecoense teve um pênalti e empatou o jogo. Aí o Atlético tentou, meio na base da vontade ali, fazer um gol pra vencer a partida, mas assim, meio num abafo desorganizado. Aí entra o que eu falei de elenco, a gente teve que trazer, colocar em campo ali o Eric, que entrou no lugar do Gabriel, botou o Tomás Andrade e o Bruninho. Era o que tinha no banco, então assim, você vê que você enche o time de jogadores que meio que não vão agregar nada. Ainda mais num time todo desorganizado igual tava hoje. Vale ressaltar que tivemos um pênalti muito claro não marcado. Temos que separar as coisas aí. A gente não jogou bem, não podemos colocar em cima desse pênalti não marcado a nossa derrota, a nossa derrota não, né, o nosso empate, mas o pênalti foi claro. Quantas vezes a gente já jogou muito contra os times e o time vai lá, tem um pênalti e acaba ganhando da gente, ou até outros times aí que não tão jogando nada, não conseguem nada, aí consegue um pênalti no final e ganha. Três pontos são três pontos, então tinha que ser marcado sim e isso tem que ser cobrado. Agora, não pode transferir a responsabilidade do empate pra esse pênalti não marcado. A gente jogou mal e não foi por causa desse pênalti não marcado que a gente empatou. Dava pra ganhar mesmo sem isso, mas que o pênalti existiu foi muito claro e a gente foi prejudicado, isso tem que ser falado. Depois ainda teve o Luan que quando foi substituído saiu reclamando. É normal o jogador de cabeça quente reclamar, ninguém quer sair da partida, todo mundo quer ajudar. O Roger Guedes, já aconteceu isso com o Roger Guedes esse ano, o Otero, o Elias, em outros times vive acontecendo isso, o cara sai, não gosta de ter saído e tudo. O que não pode é o Luan ir pros microfones depois do jogo e reclamar ali de posicionamento dele em campo, isso daí tem que ser tratado internamente. Ninguém tá acima do clube e tem que saber respeitar a hierarquia. É isso aí, massa atleticana, agora pra gente poder ali ficar na parte de cima da tabela antes da parada da Copa e tentar ter um momento de tranquilidade nessa parada de Copa do Mundo, pra poder fazer uma intertemporada, talvez chegar alguns reforços aí e voltar um pouco mais forte depois da Copa, temos que ganhar as três próximas partidas. É obrigatório ganhar. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente aí embaixo pra você quem é o maior responsável por essa fase do Atlético, pelo ano do Atlético até então, pra você quem é o maior responsável. Pra mim, tá escrito aqui, ó. Valeu, tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho